Estamos ao lado do presidente do Aniambi, Getúlio. Hoje, Getúlio, valeu, o domingo seu vai ser radiante e maravilhoso, porque realmente o árbitro não prejudicou, o árbitro para mim não teve influência para cá. O que valeu foi a garra, a disposição, a luta da garotada do Aniambi. Principalmente no primeiro tempo, a equipe do Aniambi deitou e rolou, fez um gol, pois merecia fazer mais dois ou três gols. No segundo tempo, muito calor, a equipe se assentou um pouquinho, o Boca Juniors levou perigo, mas no cômputo geral, o que valeu foi os três pontos. Parabéns, presidente gaúcho do Aniambi, o meu amigo Getúlio. Obrigado, Pedrinho. É um prazer estar falando com vocês aqui no Esporte Vale. E realmente, foi um bom jogo. O primeiro tempo nosso, nós jogamos muito bem mesmo, os meninos souberam se comportar bem. Fizemos gol, criamos oportunidade de fazer alguns. E o segundo tempo caiu, eles recuaram bastante. E você está acostumado, beira de gramado, não adianta, você fala, você fala, mas eles, eu junto o cansaço, o calor. E acabamos dando espaço para o Boca Juniors, onde eles criaram também várias oportunidades. Mas hoje o fator sorte também estava um pouco ao nosso lado. Então, depois teve várias oportunidades, tanto nós perdemos gols quanto eles perderam gols. E no final, o resultado ficou favorável a nós e isso é muito bom, três pontos. Esse era necessário. Getúlio, é por falar nisso, é o instinto do ser humano, o instinto do jogador de bola. Está ganhando, ele realmente recua. Está perdendo, vem para cima. Mas o detalhe foi que a equipe do Anambi do segundo tempo soube suportar a pressão do Boca Juniors. Em momento nenhum se enervou, se irritou com a arbitragem, tocou a bola, levou o jogo até o final. Parabéns, a equipe do Anambi, se continuar assim, será campeã e vai ascender a divisão. É isso que é o desejo da equipe Esporte Vale, principalmente uma equipe tão querida, uma equipe maravilhosa, que tem um presidente realmente nota 10. Eu agradeço as suas palavras, Pedrinho. Vocês são muito bons com a gente. A intenção do Anambi é essa. O dia que eu escuto muito discurso de time, eu montei para não cair. Eu não, eu monto o time para ganhar. Se vamos ganhar, a conversa é outra. Isso a gente vai saber lá na frente. Mas a ideia sempre é essa. A gente sempre monta um grupo e a gente sempre sai no domingo para o campo com a intenção de ganhar. E a intenção é a Série A1 mesmo. Como sobem quatro, então as oportunidades de subir esse ano são quatro vezes maiores. Então uma delas vai ser do Anambi, com certeza. O meu amigo Getúlio, quem foi o olheiro que foi lá em Ubatuba, no Caraguá, ou aqui em São Zé, e viu o Caissara jogar? Porque para mim, para mim, para mim, o Caissara entrou muito bem no segundo tempo. É um jogador tecnicamente muito bom. A medida, ele tem que se agrupar mais ao grupo, se enturmar mais ao grupo, como dizem, na gíria. Ele é um belo jogador, né? Muito bom. O pouco que deu para ver do menino, deu para ver que ele tem futuro. Devagar, ele vai se encaixar com o grupo, vai se entrosando mais e vai se liberando mais dentro de campo, desinibindo. Agora, o meu olheiro, se eu ficar dando nome, os outros vão lá atrás buscar jogador também, entendeu? Então é isso aí, é aquele coringa que a gente tem sempre na manga aí. Então vamos deixar, por enquanto, só trazendo o jogador para a gente. O presidente, nós já perdemos o almoço mesmo, já perdemos a macarronada mesmo. Vamos conversar, vamos prozear, como diz o nosso mineiro lá de São Gonçalo, de Sapucaí. Vamos prozear mais um pouquinho. O grupo do Anhambi já está fechado, o grupo do Anhambi já está fechado, ou realmente vocês ainda têm mais ficha em aberto para trazer? Não digo o Ronaldinho, o Gaú, não digo o Neymar, mas ainda tem mais ficha em aberto para o Anhambi completar o plantel, ou já está fechado o grupo do Anhambi? Não, esse é uma coisa, é um tipo de trabalho que a gente sempre teve, a gente nunca tem um grupo fechado. Inclusive a gente sempre deixa, tem algumas reservas mesmo, para num caso de necessidade, eu tenho algumas opções. Eu não diria o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, até porque eu teria que prejudicar o meu jogador para tirar, para colocar esses jogadores em campo, então eles iriam atrapalhar meu time. Então eu preciso de jogador mais experiente do que esses dois. É verdade, você falou verdade mesmo, a equipe do Anhambi, qual a média do plantel da equipe do Anhambi, do goleiro para o esquerdo, qual a média? Tem uma média ponderada ali mais ou menos, de 24, 23 anos, ou a equipe é mais jovem, ou é mais velha que eu estou pensando? Não, a equipe é para a mais nova, fica aí na média de 20, 21 anos, a maioria está nessa média de 20, 21 anos, eu tenho poucos acima dessa idade. Getúlio, é difícil tocar o futebol amador, sem patrocínio, sem nada? É muito difícil ou você toca o futebol amador com amor, com carinho, com dedicação, porque sabemos que no sangue do brasileiro já vem o futebol dentro? Quando a gente não tem o patrocínio e o dinheiro, a única coisa que sobra para a gente é o amor, é o carinho pelo futebol, entendeu? Que é isso que motiva, é isso que faz a gente ir para frente e continuar indo para os campos nos domingos, porque patrocínio não é fácil, dinheiro não é fácil, entendeu? Então a gente vai pelo amor mesmo, pela dedicação, entendeu? Agora falando um pouco, eu não gosto de falar de arbitragem, nem que ganhe, nem que perde, nem que está isso e tal, mas o que você, quantos partidos o Nambi já fez, qual o nível de arbitragem que você está focado aí, que está vendo aí no futebol? Um comentário daqui, outro comentário dali, para mim estão falando que o nível de arbitragem está muito baixo, eu sou aliviando de falar se está baixo ou está alto, porque na realidade é a primeira partida do amador que eu estou assistindo, tanto da A como da B. Olha, esse negócio de falar de nível de arbitragem é complicado um pouco, até porque eu teria que ser árbitro para poder analisar um árbitro, se ele é bom ou se ele é ruim. Às vezes você faz umas análises no campo de acordo com o seu humor, entendeu? De acordo com o resultado do seu jogo. De acordo com o coração. Entendeu? O árbitro também tem o dia dele, às vezes você tem um bom árbitro que tem jogos que ele tem problema, ele não está num dia muito bom naquele domingo ali, então é complicado a gente colocar nível em qualquer ser humano que seja, entendeu? E arbitragem é a mesma coisa, a gente falar nível isso, nível aquilo, nós temos muitos jogos todos os domingos, então é complicado você ter árbitro para todas essas partidas, você vê a série B, ela tem que jogar só com o árbitro, você não tem bandeira, porque você não tem material humano suficiente para tudo isso, então, às vezes a gente reclama e a gente bate, porque você está no calor da partida, você está envolvido ali emocionalmente, mas quando você está cabeça fria, cabeça fresca, sabe? Aí você vê que o nível que está aí está bom, dentro das condições que a gente tem de arbitragem hoje, dentro de São José, pela quantidade de jogos que existem, então a nossa arbitragem até que é muito boa, fica na média aí. E para finalizar, meu amigo presidente, quero agradecer a sua esposa ontem pelo doce, certo? Pela colhida, pelo café, café não café paulista, café mineiro que nós estamos acostumados a tomar, e realmente o Sertãozinho não faz terceiro tempo ou não? O Sertãozinho, você pergunta para o Mercado. O Anambi, o Anambi, o Anambi, o Anambi, o Anambi não tem terceiro tempo? Olha, não, a gente não tem um terceiro tempo aos modos do futebol aqui, não. Não tem? A brincadeira nossa é um pouco diferente, a reunião nossa é um pouco diferente, então, por isso que vai ser difícil você ver um terceiro tempo, assim, após o jogo, da maneira que vocês estão habituados a ver nos campos aí, então, nós nos relacionamos de outra maneira. E quanto ao café mineiro e tudo, então é bom, você já falou do café mineiro, falou de São Gonçalo do Sapucaí, então para de falar, o Gaúcho do Anambi, sabe? Ah, o Gaúcho, é que nem o Neto, é que nem o Neto, é que nem o Neto e o Milton Neves, um é de Santo Antônio de Poço e ele fala, verdade, verdade, verdade. Gaúcho é o modo de dizer, é o modo do seu trajar, a bota muito linda, o chapéu muito lindo, e agradeço a você pela entrevista, na próxima vez eu quero uma camisa do Vila Anambi para me levar para o pessoal lá de São Gonçalo do Sapucaí. Obrigado pela entrevista. Comenta, obrigado a vocês, tenham uma boa tarde, um bom domingo, obrigado pela presença, pela paciência com o Anambi, e tenham um bom almoço, e tudo de bom para vocês. Obrigado, é isso aí, falamos com o presidente aí, muito contente o Getúlio, belíssima vitória do Anambi, precisava dessa vitória para poder o Anambi deslanchar no campeonato. Um jogo difícil, um jogo muito difícil, um jogo muito assim, picadinho, muito difícil, muito aguerrido, mas o Anambi fez um gol, soube segurar o resultado, e o que vale é Macuco no Imbonagem, três pontos do Anambi. Parabéns, equipe do Anambi, parabéns ao treinador, parabéns à garotada, e parabéns também pelo Boca Juniors, pela perder o jogo, mas realmente, um jogo tecnicamente muito bom, e acima de tudo, a disciplina foi mil. Aécio Bonani, Esporte Vale. parabéns! Obrigado.